O que é o CREA Paraná? O CREA Paraná, através da sua fiscalização e da ART, é quem garante a valorização profissional, a regulamentação da profissão e, principalmente, a segurança da sociedade brasileira. Sempre antes de construir ou reformar, consulte o site do CREA Paraná e escolha o profissional de sua preferência. CREA Paraná. Inserção, valorização e defesa das profissões.